Nós vamos abrir nossa noite conhecendo a luta desse iraniano, que tinha um sonho simples, mas não era tão fácil de ser realizado. Estudar. Para isso ele se aventurou e fugiu do seu país e hoje chega ao todo o seu para nos contar a sua história, que vai inspirar e ao mesmo tempo emocionar. Eu dou boa noite ao professor, pesquisador Mehran Hamenzanali. Obrigado por ter vindo, Mehran. Você está bem? Muito obrigado. Eu que agradeço. É uma honra poder participar. Não, por favor, fique à vontade, está na sua casa. A sua história é comovente. Eu andei estudando, ainda lendo. Que bonito. Quando você era pequeno, eu soube que você queria fazer uma carreira militar. O que te fez desistir desse sonho? Com isso, o sonho de toda criança é fazer carreira militar. Entrar-se no serviço militar e tornar-se um oficial militar. Mas justamente em razão dessa perseguição, em razão da situação pós-revolução no Irã, de 79 para cá. Na época de Mohamed Reza Parleve. Depois da Revolução Islâmica Romênia assumir. Então as minorias religiosas não tinham condição de participar em concursos públicos, fazer curso universitário. Que absurdo. Trabalho. Então justamente a universidade militar era um desses. Eu podia ser soldado e ir para a guerra, mas não podia ser oficial de militar. Então por isso esse sonho foi água para baixo. Ah, que triste. E justamente em função de guerra também. Porque o Irã entrou numa guerra por muitos anos com o Iraque, que era vizinho. Então também vi que realmente não tinha isso, não tinha um futuro. Desistir, mas não desistir do meu sonho principal, que era estudar. Que fazer curso superior. Ou seja, você fugiu do Irã e parece que foi para o Paquistão, seria isso ou não? Isso. Eu em 85, já tinha quase 21 anos. Então... Hoje você tem 22. Então assim, como não podia estudar, estava desempregado e também tinha que servir, ir para a guerra. Então decidi justamente fugir, porque outro meio não existia. Passaporte não conseguia, legalmente não tinha como sair. E sempre queria justamente poder de uma forma servir a minha comunidade, servir o mundo de uma forma eficiente. Isso para mim era estudar, tornar-se alguém que podia realizar isso. Então eu fugi do Irã, com mais três pessoas comigo, conhecidas, e foi até a fronteira do Irã. E daí entramos em Afganistão. E essa passagem, desde Teherã até chegar em Paquistão, que era um país que naquela época dava permissão para a gente ficar como refugiado pelas Nações Unidas, então levou seis dias. Você foi para a Islamabad ou para Karate? Sim. Não, não podia ir nessas cidades. Eu fui em uma cidade chamada Lahore, que também é uma cidade grande, né? Tá. Mas primeiramente entrei em uma cidade chamada Kuetá, que fica na fronteira do Paquistão com o Afganistão. E aí eu consegui refúgio pelas Nações Unidas e como refugiado foi até Lahore e me estabeleci lá até conseguir sair. Olha, existem casos hoje, Merand, de, na verdade, militância pelos estudos, gente que quer estudar lá no Oriente Médio. O caso da menina Malala, por exemplo, é um exemplo que ficou marcado para todos nós aqui no Ocidente. Olha lá aí, ó. Agora, palestras e coisas, né? Há algum país da região que seja mais aberto, que seja mais liberal em relação aos estudos? Porque o seu caso, seguramente, é porque você não era muçulmano. Você é da Feba Rai. Você me contou agora que eu tenho extrema simpatia pela Feba Rai. Fizemos, inclusive, aqui uma pauta, né? A respeito disso, você deve ter visto. Mas existe algum país que, de fato, permite isso? Existem vários países do Oriente que têm essa abertura, como Turquia, por exemplo. Sim. Algumos países árabes, Índia, que aceitam essa diversidade cultural, diversidade religiosa, racial. Mas, alguns países, como Irã, Ieman, alguns países árabes têm uma resistência grande, como o Paquistão, próprio Paquistão, especialmente em relação, não somente religião, mas também mulheres. Você vê que, recentemente, alguns países árabes dão direito para a mulher de poder dirigir. É, começou agora na Arábia Saudita. Quer dizer, a mulher vai poder dirigir. Hã? E, pô, não dá para entender. Ou assistir jogo de futebol. É, não podia assistir jogo de futebol, claro. São coisas que, para o Ocidente, já estão resolvidas, já estão... E ainda lá eles estão com esse problema. Então, vou dizer que no Irã ainda continua a mesma situação para jovens Bahá'ís. Eles não têm permissão para estudar ensino superior. E, realmente, tornou-se uma situação muito complexa, porque eles vão ter que fugir. Então, hoje, eles vão até a Turquia, outro país, para conseguir esse sonho, realizar em um outro país, como o Brasil, que, por exemplo, dá esse... Aliás, eu quero falar uma coisa. Na sua fuga, você falou de várias cidades, para onde você passou, vários países, né? Afeganistão, enfim. Mas atravessou o deserto de camelo, eu li isso. Você não teve medo, não? Você teve, como é que se ligou, lidou com esse medo? É, eu era um adolescente, vamos por assim, um jovem, claro. Ah. Mas, confesso que, várias vezes, nesse trajeto, teve medo. Porque, um, que é Afeganistão e a antiga Rússia, a União Soviética, estava em guerra. O próprio Irã estava uma parte em guerra. E, é deserto, realmente, era nós quatro e duas guias e dois camelos e não tinha mais ninguém. Vocês não passaram por Cabu, não? Não, não passamos. Nós passamos pelo lado, justamente, deserto. Tá. Então, se acontecesse qualquer coisa, se não se foi pego, por exemplo, para as guardas fronteiras, eles podiam matar nós, eles podiam acabar. Ah, que coisa pavorosa. Então, realmente, teve várias situações que a gente tinha que só rezar. Agora, Mernand, normalmente, a Europa e a América do Norte, principalmente, é que são os destinos escolhidos pelos refugiados. Mas, você escolheu o Brasil. Por quê? Por quê? Justamente, eu acho que é uma questão de destino. Tem uma frase de Abdul Bahá, que é um dos líderes religiosos da fé Bahá, que diz, onde você está, não é por acaso, não é pela sorte, é por escolha de ser o Criador, que Deus. É para desenvolvimento individual e desenvolvimento daqueles que estão ao redor da gente. Então, eu entendo dessa forma. Era destino para mim vir ao Brasil. Realmente, eu podia ir para os Estados Unidos, Austrália, que tinham melhores condições econômicas e tudo. Mas eu, se fosse para escolher de novo, eu escolheria o Brasil. Vou dizer que, em 2000, eu voltei para Irã visitar meus pais, depois de 16 anos. E, apesar de ocorrer muitas coisas, fiquei vinte e poucos dias lá, meu passaporte foi recolhido pelo governo iraniano. Mas seu passaporte é iraniano até hoje? Seu passaporte é iraniano. Eu podia entrar só com o passaporte iraniano. Então, eu não podia mais sair. E o passaporte brasileiro, eles não reconheciam para, no meu caso, porque quando eu chego lá, já sou tratado como iraniano. E num dia desse, ao almoço com meus pais, rádio, eu estava tocando a aquarela do Brasil. E eu comecei a chorar. Ah, que bonito. E, até me emociona. E meu pai disse assim, é filho, você é brasileiro. Porque, realmente, o meu coração estava mais no Brasil do que no Irã. Ah, que lindo. E foi difícil a sua adaptação aqui, Berrano? Porque, na verdade, é uma cultura tão diferente do seu país de origem. É uma cultura bem diferente. Concordo que ainda tem algumas dificuldades, até com minha esposa, que é brasileira. E muito linda. E sua filha também, que está ali. Uma família muito linda. Muito obrigado. E o principal desafio foi o idioma. Ainda é. Não, você fala perfeitamente. Muitas coisas erradas. Não, não. Fala perfeitamente. Escreveram, escrevam bem artigos. Mas, o idioma foi um grande desafio, porque era desconhecido. Não era inglês, não era... Era uma coisa bem nova para mim. Mas, justamente, com esse desafio de estudar, faculdade, mestrado, doutorado e tudo isso, ajudou, aperfeiçoando ele. É um povo hospitaleiro, um povo maravilhoso, que você sente em casa. Isso é grande diferença do Brasil. O Brasil pode não ter as vantagens econômicas, que hoje os jovens fogem do Brasil para outros países. Procurei. Eu acho que esse livro, justamente, serve para esses jovens. Que, às vezes, desistem do sonho facilmente, desistem do estudo, desistem das coisas, para ver que, realmente, você consegue, onde quiser, onde for. Não precisa ser no Canadá e Estados Unidos com facilidade. Pode ser aqui no próprio país mesmo. A gente consegue chegar onde quer. Então, isso é uma prova daquilo. Que, lá no outro lado do mundo, passei por tudo isso e vim para o Brasil encontrar o sucesso. Eu vou dizer, vocês não vão acreditar. O Meran, ele é, se tornou, né, pesquisador, doutor em, doutor, ele fez doutorado de administração de empresas na Universidade do Vale do Itajaí, que é a Univale. Unidave. Unidave, né, Unidave. E venceu essa batalha. E a ideia dele é, de fato, mostrar, como eu disse no início, que nada, absolutamente nada é impossível. Então, vamos mostrar, mais uma vez, a capa do livro, que eu já estou recomendando, porque você foi um aventureiro. Uma loucura, o que você fez. Mas, olha, uma loucura... Que valeu a pena. É, loucura mansa. Loucura mansa. Você já pensou em deixar o Brasil, ou não? Difícil. Não. Eu acho que hoje é difícil, porque tem a minha filha, que está estudando medicina, que está, realmente, tem uma responsabilidade. E tem outro filho que está sepultado aqui, que faleceu anos atrás. Então, eu acho que a minha parte está aqui. Nunca. Essa é a minha terra natal, que eu escolhi... Como eu disse, segunda terra natal, mas é o país que eu escolhi para viver e morrer aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa, Mehran. Eu acho que a estupidez humana foi que criou fronteiras, idiomas, religiões. E, sinceramente, eu me sinto um cidadão do mundo, como você. A minha casa também é aqui. E a sua também é aqui. Sim. Mas nós somos cidadãos do mundo. Religião tem que religar. Tem que ligar, não separar. Não é verdade. O Nuno já diz isso. Exatamente. Religar. É isso. Obrigado por ter vindo, querido. Eu que agradeço pela sua oportunidade. Imagina. De poder falar do livro e conhecer você e participar desse programa. Obrigado. Vamos mostrar o livro de novo? A capa do livro? Aí está. Esse é o Rota para a Liberdade, que o Mehran Ramesa Mali escreveu. Ele é um exemplo, na minha vida, de motivação. Ele é professor e pesquisador. Sabe tudo de Rota para a Liberdade. Obrigado por ter vindo, Mehran. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.